Vários negros vão te atirar Eu sou lata e bicho preto Porque eu sou bicho e preto Pelas ruas tags vão falar Inveja desses negros Quanto negro tem Vários negros vão te atirar Lata e bicho preto Eu sou bicho e preto Pelas ruas tags vão falar Pega um miçuga, pico seco, boca seca Rente a seca que maltrata enquanto veja o teu desejo É dar o tempo dessa briga Que castiga e me castiga Cê laringa só por... Que não me sabe eu nem perdoa Vários negros me escuro, terno, negros me escuro, preto Tudo amarelo, é sapinho, osso, roubo, pio Assim tinha muito tentou Querendo o teto, nunca ouviu Brasil causa de artistas que não são do meu Brasil não Linguagem de trapo, mirada, mineiro, assalto Trana, capa da promessa, de nada, culto, medido, diplomado Soltei mais ligas, mais portas com o diabão O lote com o diálogo, os culto pô e não pagou Tinta pô, põe várias filas, a polícia referir a porta Cê tô pra desescolar Bota, bota, briga, vira, vira, vira Foco na cara, não dói mais do que tentar entender a vida Inveja desses negros, se outro negro tem Vários negros vão te atirar Bota e piche o preto, se eu sou piche o preto Pelas ruas, tegas vão falar Inveja desses negros, se outro negro tem Vários negros vão te atirar Bota e piche o preto, se eu sou piche o preto Pelas ruas, o homem vai falar Bicho preto, grito, risco, bônus da profissão O traço reto, eu passo certo, medita a dimensão Teg aéreo, eu volo pelo povo no orelhão Dinanque no muro e no trem em cada vagão Mochila lotada e vaga, sempre taipo mínimo Sem carteira, sua invicta Sem armamento químico Se tu não pinta, eu pinto e vou Calma, ressalta a rotina, não fale do tato Anota aqui no pap, não Pelanina, vanguarda, guarda calitina e cópia Eu passei rápido no teste, igual ponte no antidope Pela corda de serena, eu grito e eco não cala Alto tempo, tempo do playback Lápida da estrada E sem licença pra...